Fala aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e a Bungie finalmente consertou o problema que nós estávamos enfrentando no foco exótico com o Raul na torre. Então desde o começo da temporada, quando você usava este novo sistema, as armaduras podiam dropar a partir dos 50 pontos de atributo, o que é completamente inútil. Com as notas da atualização de ontem, as peças passam a cair agora, na metade dos 60 para cima em atributos, e também com uma boa chance de um pico nesses valores. Nos testes que eu fiz, eu consegui de fato duas peças nesta média. Entretanto, como estamos falando da Bungie, algo é consertado e algo é quebrado. Então agora o foco em peças individuais está funcionando corretamente, como nós vimos, mas quando você tenta o foco por conteúdo, ou seja, por expansão, por período do jogo, infelizmente as peças estão vindo de qualquer conteúdo disponível. Então agora é possível sim formar os atributos bons para suas armaduras exóticas, mas no momento pratique isso apenas no foco das peças específicas. Por enquanto meus amigos, agradeço a presença de vocês, um grande abraço e valeu!